Não é a distância que impede que aqueles que aqui fisicamente não venham, não receba. A análise é feita e ali, neste composto, é colocado exatamente o que de necessário é para que haja esse processo de reabilitação, de fortalecimento, para que vós, sabedor de que vai se restabelecer, saiba valorizar e não mais permitir que as facilidades, as guloseimas e tudo quanto mais lhe ofereça as complicações para a saúde, venha novamente interferi-la. Sois vós que sois dono da vossa vida, pelo livre-arbítrio que é dado a todos, que faz com que a vossa vida tome o rumo da qual desejais, mas sempre sabedor de que o bom pastor está a te ajudar. Este lenitivo, este composto, esta vacina, como dizem, é mais uma oportunidade para que todos sintam a presença novamente dele a lhe entregar a fórmula de se fortalecer, de se imunizar, para que possa caminhar, fortalecido no corpo, na alma e desta forma, colocar na prática, com o mesmo sentimento da qual recebeu, colocar na sua vida, a prática, o exercício do amor. Esse composto, o amor na essência de Deus, que será oferecido a todos. Bem-aventurado aquele que ouve e recebe o lenitivo da qual Jesus sempre ofereceu. Que a luz do Cristo ilumine sempre os vossos corações. Que a luz do Cristo ilumine sempre os vossos corações.